Salve, salve rapaziada, eu sou alemão, esse é o cara do quilometrado de Manos, eu tô cansado, 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 acabei de chegar do centro né mano, tenho três negócios pra falar pra vocês mano, primeira coisa né, o save que eu mandei com o pack de mods né mano, o Vini, o Vini Play, ele me deu uma luz aí no Face né, lá no Face, no Face ele me falou que eu não mandei a pasta sets, então mano, eu já corrigi lá o erro, fiz o upload de novo né, da pasta sets com os mods e com os mods a pasta sets e a pasta config aí, pra quem for usar o apartamento né mano, tá, outra coisa, velho, desencana do lance aqui ó, de FPS desse jogo, por quê? O mais ou menos, cara mano, ele é mal otimizado velho, ó, pode ver que ele, a gente fez as trocas aí né, a gente tá gravando ainda né, lógico, usando as duas câmeras e tal, a gente fez, mano, vocês podem ver que é o seguinte, a gente tá com 18 mods né, eu vou dar a dica aí no final do vídeo mano, pra vocês que trabalham né, com essa parte da Intel, então é só a gente trocou os equipamentos né, a gente colocou aí um i7, 770 né, pra dar o upzinho na máquina, a gente tava aí né, como vocês viram no vídeo anterior, a gente tava lá com o Razer né, um, não, um Ryzen, Ryzen 5, então a gente colocou agora um i7 né mano, 770, trocou a placa mãe né mano, colocou uma placa mãe bem simples velho, essa daqui ó, que você tá dando pra ver aí, é uma H110M né, uma placa barata mano, a da Asus, é uma placa de um preço bom e o resultado aí foi bem legal né, foi bem eficaz, porém o jogo mano, é assim ó, dependendo do lugar que vocês estão, por exemplo né velho, a gente tá com tudo habilitado ó, é parte de gráficos também né mano, deixei tudo habilitado tá, é outra coisa que eu vou falar pra vocês mano, é a parte do save aí, então eu não vou esquecer, mas eu vou falar lá no desktop, então tamo com tudo habilitado né mano, tamo aqui ó, com todos os mods, sério que eu falei, o FPS tá ali no 100, o FPS tá bem legal né mano, tá bem bacana, porém mano, dependendo do lugar que você vai ó, gravando, mano, ele sobe pra 150, aí ele cai pra 70 e tal velho, é mano, é uma galera muito louca, é um jogo mal otimizado velho, então, vocês tem que desencarnar no lance de FPS mano, e se ligar aqui ó, velho, no lance mano, do jogo, é na jogabilidade em si, tá ligado ó, tá no alto, people buffer, tá tudo do jeito que é pra ser, e o jogo velho, ele continua né mano, como eu falo né, ele tá redondinho, porém, quando você começa a gravar mano, ele pode tá no 100 FPS mano, é, é, ele tem lags, ele é mal otimizado mano, é um jogo que não adianta, vocês podem fazer o que for, a gente já tentou com otimizador, a gente já tentou com tudo, ele pode tá batendo 200 FPS, o jogo vai continuar com lag, né, é normal mano, porém, o jogo tá muito melhor, pode ver ó, agora mesmo ele caiu pra 70, tá, então velho, é aquilo, é uma coisa assim, ele é instávelzão né, e outra coisa que a gente, que a gente acabou pegando mano, foi essa, ah, essa fonte, é uma fonte de 700 watts cobra né mano, por quê? Eu ia pegar uma fonte de 500 né mano, se você não tem uma fonte boa no seu computador, é, velho, ela, ela muda bastante coisa ali, pelo que eu entendi dos caras né mano, ela altera bastante coisa, e assim, é, a gente pegou uma de 700 watts, por quê? Por quê? Porque a RTX, quando chegar mano, ela, pra, pra, pra ela rodar bem, ela precisa de pelo menos 650 watts, então velho, era a fonte mais forte que tinha, né mano, deixei lá o rim, deixei lá meu fígado né mano, deixei mano, penorei, a família tá, mas consegui aí, né, conseguimos aí, dar um up legal na máquina, tá trazendo conteúdo de qualidade, beleza? Beleza? Então mano, eu vou, vamos lá pro desktop, é, a parte do, do save mano, se vocês forem lá na, no, no vídeo do save game e o pack de mods, o pack de mods já tá, já tá alterado, é só fazer lá o download né, só baixar do, do Mediafire como, como eu mandei o link lá, valeu Vinieplay, tem palavras né mano, é, e pra você que não dirigindo o volante mano, né, que eu vi que o pessoal tava reclamando, velho, vocês tem que vir aqui na parte de configuração mano, ó, é, aqui ó, controles do carro, tá ligado? Mano, primeira coisa né velho, ó, H-chipter, vocês tem que desabilitar aqui ó, a embreagem automática, vocês tem que habilitar mano, H-chipter, vocês tem que desabilitar e apagar a pasta options, do, do save mano, se você dirige no teclado velho, se não, o volante, o seu teclado não, o seu, o jogo não vai assim mano, olha, encarnou, vai vendo, calma filha, o seu, o seu jogo não vai funcionar direito né mano, e você tem que mexer também no giro do volante né mano, ó, stream help, essas coisas, porque eu, eu, eu piloto no volante mano, né? Eita mano, vai vendo mano, vai vendo, cê é louco, mano, tô com calor velho, não tá dando pra ficar nem com fone mano, tô aguentando, tá embaçado, tô suando velho, tô com o ventilador na minha cara e tô suando, mas beleza, vamos lá pro desktop mano, eu já vou mandar aqueles salves marotos e aquela dica marota também, pra quem trabalha aí, pra quem joga né mano, e tem uma configuração aí da família do i7 né mano, beleza, beleza? Vamos que vamos, é, então falei ó, falei do save, né, do vídeo do save game, ainda não vou fazer vídeo mano, porque eu tenho que instalar tudo né velho, então vamos lá pro desktop, só vou mostrar essa dica marota e mostrar que mano, dá pra desinstalar todos os programas aí que vocês tiverem mano, né, como a gente tá com o PC agora recém-nascido de novo né mano, então, é, deu pra ver que mano, o, 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 não precisa de muito mais do que eu vou mostrar agora, beleza? É uma, é uma opinião minha, é um, assim ó mano, eu bato muita cabeça, cês viram aí que mano, eu, eu tô fazendo de tudo pra, pra que esse jogo fique otimizado, pra que esse jogo chegue aí num, num patamar legal né mano, porém, é, o jogo não adianta velho, ele mano, tá louco, tá muito calor mano, tá embaçado. Bom, vamos pro desktop, então rapaziada, é o seguinte mano, chegando aqui no, no, deixa eu só ver se tá gravando né, tá gravando, o Mickey's Yellow tá funcionando, então rapaziada, negócio é o seguinte né velho, aqui mano, a única coisa que vocês mano, que eu, que eu tenho instalado aqui ó, no, no, nesse PC né, acabei, acabei de, tô instalando as coisas ainda né mano, é lógico que eu, meu, eu salvei todos os, o, o, o que eu precisava do My Summer Car né, e mano, o resto dos jogos, os jogos aqui ó, eu tô instalando mano, The Crew 2 né mano, pra gente fazer aí ó, pra mim fazer uns tutoriais aí legais de, tipo, de dar grau de moto e tal, porque o The Crew é o melhor simulador que tem mano, de, de, pra empinar motos na vida, igual a vida real né mano, eu como, eu faço, eu faço né, mano, dou umas brincadas na rua né, eu faço wheeling, então velho, é, eu tenho uma noção legal aí de, dessa parte aí de manobras né, de moto, e o, e o The Crew mano, eu comprei unicamente, só pra, só pra isso, eu tenho até os videozinhos aí que eu, né, que foram os dois vídeos testes quando eu criei o canal, então eu tenho até esses videozinhos aí que eu, que eu coloquei no, logo no começo né mano, mas a galera lá da página do Face mano, que a gente, que a gente acompanhava e tal, mano, a gente tinha um grupo de moto, ensinava a galera a empinar e tal, porque mano, é o jogo de corpo né, a parte de aceleração e frenagem, é bem legal, mas não era isso que eu queria mostrar né mano, o que eu queria mostrar pra vocês era o que, ó, mano, eu vou, eu vou mandar esse, o link do Drive Booster velho, eu já mandei pra vocês, ó, desde quando eu cheguei e instalei o Drive Booster, mas nada mais velho, eu não coloquei o Advanced, eu não coloquei mais nada, e atualizei os drivers, então 22 drivers foram atualizados, o jogo praticamente dobrou mano, a qualidade dele né, pode ver aqui ó, e o outro cara que eu instalei aqui mano, é um, esse cara aqui velho, é um cara que é os únicos dois elementos que você vai precisar, que não vai pesar na sua máquina, o que você vai precisar é aqui né, o Drive Booster né, ou o Drive Buster, depende mano, cada um chama de um jeito, é esse Razer Cortex né velho, o que ele faz né mano, é o que eu falo ó, você pode tá colocando né, é, você pode tá né mano, colocando o, pra, pra saber o seu FPS real no jogo, você pode tá acionando aqui ó, exibindo superposição de FPS no jogo, tá vendo, então você, você pode saber o FPS real do jogo, e desencarnar daquele FPS do My Summer Car, porque aquilo ali não existe né meus brother, e outra coisa né mano, no Game Booster, você tem, você tem a opção de tá adicionando os seus jogos, ele automaticamente já reconhece né mano, então vocês viram ali ó, que eu abri ele, ele automaticamente mano, ele já reconheceu o My Summer Car né, os jogos que eu instalei por enquanto ó, que é o The Walking Dead né, o GTA e o My Summer Car beleza beleza, você colocou ele pra rodar né, ele já vai dar aquela liberada na memória RAM, aqui no caso ele não vai liberar muita coisa, porém, são 13 itens otimizados né meus brothers, então, você ligou aqui o My Summer Car ó, aqui a gente tá aqui ó, no GoldenEye, no Vsync né, que eu falei pra vocês, se vocês colocarem ele no GoldenEye, ele não vai passar de 60 FPS, ele trava beleza? Então a gente coloca aqui no GoldenEye no Vsync né mano, e aqui a resolução 1920x1080, no caso do meu monitor né mano, porque o meu monitor é a mano, a jamanta né velho, então precisa ser no 1920x1080, pelo que eu entendi é isso moleque ó, você saiu, ele automaticamente já volta aos padrões normal né mano, olha não dá, não tem espaço mano, requer mais 34 GB, eu tô instalando o The Crew no HD externo né mano, então vamos lá, vou ter que instalar ele de novo velho, Puta, 50 minutos esperando pra ele me dar, ô Steam, cê tá me tirando hein mano, cês tão de brincadeira comigo né velho, mas beleza, beleza, vamo pros Alves Marantos mano, né, o, aqui é o seguinte meus brothers, então aqui ó, é, save game mais pack de mods né mano, mano, aqui, esse vídeo aqui ó, tá com, tá com o, o, o download do, do pack de mods atualizado com a pasta sets, com a pasta config e os mods, então você baixa e joga tudo dentro da sua pasta mods, tá ligado, vai lá e dá um alterar, beleza, aqui mano, foi o vídeo que eu fiz comparativo né, a gente fez um vídeo aí, a gente fez um vídeo comparativo mano, pra querer, pra, pra mostrar aí ó, o, o FPS com tudo desativado né, eu esqueci de mostrar antes, é, que eu tava com tudo desativado também, só tava com reflexo e pneus e tal, mas a galera que acompanha os vídeos aí manja, beleza, beleza, bom, e aqui tá o seguinte né mano, ó, ó, o, o Cus Cus, é, ele comentou né, galera, quem não tiver conseguindo acelerar ou mudar de marcha, apaga a pasta options, e isso, e as opções, é, que é, que isso é a opção, são as opções do save, é isso aí mano, obrigado Cus Cus, obrigado pela lembrança, e o Vinny Play aqui né mano, comentou com a gente, pra gente ó, é, só vou pegar o save do mod, foi o Vinny Play né, o cara que fez a nossa intro, que me ajudou aí, com essa parte do, da pasta sets, porque alguns mods né, parece que estavam bugados, beleza, beleza, vamos pra aqueles salves marotos, e mano, aí eu vou fechar o vídeo por aqui, velho, eu vou, vou instalar tudo, e logo, logo já tô vindo aí com o vídeo né mano, um vídeo pra punk rock, pra gente quebrar tudo, beleza, beleza, ó, salve pro extremo game, sempre sambando, né, salve pro show mano, primeiro, salve alemão, primeiro não, da hora moleque, ó, sem palavras show, tamo junto velho, seja bem-vindo aí mano, bom, interage mais com a gente mano, né, você já chegou, já chegou com dois pés no peito velho, que é da hora, pro Carlos Eduardo, eu mano, eu não posso falar, Carlos, porque senão o YouTube vai dar ban, mas aí, salve salve moleque, pro Rafael né, Cardoso, manda salve alemão nesse salve, mano, os caras são tontos, velho, eu não posso ler esses bagulhos aqui mano, Rafael, ele salve mano, Jotaro, só racha top mano, esse vídeo aqui foi mesmo velho, aí, vocês não viram o vídeo dos racha ainda moleque, cê é louco, eu tava, eu acho que baixou o santo aqui mano, que eu queria só falar, só queria rachar velho, eu tô derretendo, tá mó calor, Dudu Vlogs, aquele salve moleque, de Lene Paulo, salve salve, o L né mano, uma hora de pura diversão, foi embaçado né mano, o Fragman comentou aqui, ô Fragman, eu falo russo brother, que é, ô mano, na moral, cês tão, cês tão trão aqui ó, ele comentou aqui, eu duvido alguém, a tradução é meio ruim aqui né mano, acho que ele colocou no Google tradutor, Fragman, mas aí, eu duvido alguém traduzir o que tá escrito, ou eu duvido alguém traduzir isto, ó mano, cê tá ligado que eu falo russo né velho, eu falo, eu falo três vezes, eu falo inglês, eu falo inglês, eu falo lá Pô Tex, aquele salve moleque, o Ellison Gameplay, salve salve moleque, o jogo tá ficando cravado nos 20, imagina no Android, porra velho, né mano, devia, devia ter, mano, devia ter esse jogo pra Android né velho, muita gente, eu mesmo fui um dos caras que tive que montar um PC Gamer, e assim, graças a uma isso americana, eu vim pra plataforma de PC né mano, eu saí do, eu saí das, dos consoles e velho, na moral, quem vem pro PC mano, não quer saber de console nunca mais, mano, é só uma dica aí pra vocês, mano, se vocês tiverem aí um Xbox One, um Playstation 4 e tal mano, é, um 3 mesmo, ou Xbox 360, vende, põe uma graninha a mais mano, monta um PCzinho básico velho, mas aí é vida moleque, uma dica aí marota que mano, eu não me arrependo não, o Lorde Pro Gamer né mano, deixa o link do mod do Nissan Silver, aquele que você fez, gravou o dele, por favor, moleque, esse mod bugou mano, se o mod tivesse bom, eu mandava assim, mas o mod bugou, bugou junto né mano, com aquela turbina e com aquele som do motor, né, ele nada mais que substituía o Satsuma né mano, mas beleza, se eu conseguir eu mando pra você, Feitão Silva, manda um salve no vídeo né mano, tá mandado Cleitão, beleza, e aqui ó, o Lorde Pro Gamer né mano, mano, seu save, seu, porque seus saves são todos bugados né velho, eu baixei seus dois saves e um dele passa a marcha, irmão, é o que eu falei aqui ó, pra você né mano, é, você precisa velho, configurar ele pra jogar no teclado e apagar a pasta options né meu brother, porque o meu save é pra quem joga no volante mano, então, tá aí a dica pra você né, não é o que o save é bugado né mano, é a mesma coisa, o seu comentário né mano, em relação ao mod do turbo velho, não é que o mod é bugado, você tem que pensar mano, antes de, antes de falar Lorde, você tem que falar, opa, é mano, não é, o mod é bugado não, ou não deu certo, tanto que deu certo aí depois que eu dei a dica pra você, o bang virou né mano, igual aqui ó, meu save não é bugado mano, você que não fez né, eu passo certo aí, é só você ter perguntado, olha irmão, porque que meu né mano, o, porque que minha marcha não tá passando, e porque que, você sabe que eu respondo na hora, se eu não responder na hora, eu respondo no dia seguinte, beleza beleza, mas tamo junto moleque, é nóis né, entre no seu canal Lorde, viu os vídeos lá da hora mano, os vídeos de motovlog pra da hora, mas é isso aí rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí mano, pode ver ó, a gente só vai usar isso aqui agora mano, nada mais, tá ligado, o MSC está instalado, e o MSC Loader também, agora eu vou começar a instalar as outras coisas aí, realocar as coisas no computador, beleza beleza, obrigado, obrigado, eu fui mano.